Olá, queridos amigos, cumprimento a todos com a paz de Jesus. A nossa meditação hoje é Atos 4, 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a Palavra de Deus. O derramamento do Espírito Santo nos dias dos apóstolos, no primeiro século, foi a chuva temporã e glorioso foi o resultado. A chuva seródia, porém, será mais abundante. Qual é a promessa para os que vivem nos derradeiros dias? Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Zacarias 9, 12. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas seródias. Ao Senhor, que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Zacarias 10, 1. Jesus declarou que a divina influência do Espírito Santo deveria estar com seus seguidores até o fim. Mas esta promessa não é devidamente apreciada. E, portanto, também não a vemos se cumprir na medida em que poderíamos ver. Pode-se possuir erudição, podemos ter talentos, eloquência ou qualquer dom natural ou adquirido. Mas, sem a presença do Espírito Santo de Deus, nenhum coração será tocado. Pecador algum será ganho para Cristo. Quando seus discípulos estão ligados a Cristo, quando os dons do Espírito lhes pertencem, até o mais pobre e ignorante deles terá um poder que influenciará os corações. Deus os faz condutos para a demanação da mais elevada influência no universo. Como a dotação divina, o poder do Espírito Santo foi concedida aos discípulos, assim ela será concedida hoje também a todos os que a buscarem corretamente. Só este poder pode nos tornar sábios para a salvação e nos habilitar para as cortes celestiais. Cristo quer dar-nos uma bênção que nos torne santos. Ele declara, Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. João 15, 11 A alegria no Espírito Santo comunica saúde e vida. Ao dar-nos seu Espírito, Deus nos dá a si mesmo uma fonte de influências divinas para conceder saúde e vida ao mundo. Deus derramou o Espírito Santo como chuva temporã sobre os apóstolos no dia do Pentecostes. Deus está derramando o Espírito Santo, a chuva temporã, diariamente sobre mim e sobre você. Mas isto não é suficiente. Queremos mais? Devemos esperar mais? Porque Deus está prometendo a chuva seródia. A chuva seródia. Foi maravilhoso o derramamento da chuva temporã? Sim! Louvado seja Deus! Mais abundante e mais glorioso será o derramamento da chuva seródia. Pedi ao Senhor a chuva no tempo das chuvas seródias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva. Dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Zacarias 10, 1 Que você e eu, meu querido irmão, minha querida irmã, peçamos as chuvas temporã e seródia. E que o Espírito Santo seja derramado sobre nós. Aleluia! Que Deus te dê esta bênção e que Jesus te dê a paz. Que Deus te dê a paz.